Boa noite, meus amores da minha vida. Gente, eu tô até emocionada, porque vocês aqui comigo e rezando por mim, e eu não tenho palavras para descrever o carinho de vocês, e vocês tá assim, agradecendo, né, por tudo, e eu tô com tanta, eu tô com tanta, nossa, eu não sei nem como, e eu vou agradecer vocês por tudo, pelas orações, pelas orações de cada um de vocês, obrigada, amores, eu tô fazendo mais um vídeo, tô fazendo mais um vídeo pra agradecer a todos vocês, e vocês que estão escrevendo já. E obrigada a todos pelo carinho, e que Deus abençoe, olha, as mães podem assistir com as crianças, né, porque esse é restrito, pode ir pra qualquer um. Beijo carinhoso. Mua!